Olá pessoal, boa tarde, me chamo Sumaya Figueiredo, trabalho no Recursos Humanos da Rede X Supermercados. Eu vim aqui para contar a vocês a minha história, estou nesse departamento há 15 anos, iniciei como estagiária pelo CEE, eu estava no último semestre de RH, não me esqueço até hoje, pois foi a empresa que me deu a oportunidade de no último semestre fazer um estágio, onde só faltavam 6 meses de duração do curso, enfim 15 anos se passaram e eu gostaria de dizer a vocês que acreditem no estágio, acreditem na plataforma do CEE, aproveitem todos os cursos, façam toda a qualificação possível, pois o mercado de trabalho precisa de profissionais que tenham qualificação, interesse e iniciativa. Muito sucesso a todos vocês!